Distante Eu vi você nascer e crescer E tornar-se mulher Seu corpo de rara beleza Fascinava a todos da redondeza E eu, um simples rapaz Que queria demais Mas salvava de mim Parti pra outro lugar Ontem não ouvi sem falar de você Mas para minha surpresa Da cidade grande Outra vez me encontrei Diferente da menina ingênua Que eu vi tão criança Força no traça O seu brilho se desvaneceu Na miragem do tempo Quase nada restou De sua beleza De sua beleza sutil Foi bom rever você Foi bom rever você Assim diferente Seu brilho se desvanecer Seu orgulho e sem A vaidade Que um dia tem feito Tanto, tanto sofrer Diferente da menina ingênua E aí E aí E aí